Olá, você que me acompanha pela TV Bom Jesus, meu nome é Marcelo e eu vim aqui trazer para vocês um testemunho de vida, dizendo um pouco da minha vida e mostrando para você aí que está do outro lado com algum problema, alguma dificuldade que se espelha em minha dificuldade, em meu problema que você pode superar. Marcelo é uma pessoa que por 24 anos da vida dele foi usuário de drogas, usando droga muito pesada, que começou muito cedo e terminou uma pessoa com 24 quilos mais magro que hoje eu sou, uma pessoa que chegou no fundo do poço no uso do crack, que destruiu muitas famílias, uma pessoa que fez muita coisa errada, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje estou aqui, hoje me encontro limpo por nove anos, hoje tenho um trabalho que é exatamente de ajudar pessoas que querem sair das drogas, então você aí que está do outro lado vendo, você não imagina o que eu passei, o sofrimento que foi a minha vida, mas para tudo tem-se um jeito, então hoje venho dizer para vocês que tomam conta de cinco chacras de recuperação, mais uma chacra que a gente está usando, começando aqui em Bom Jesus da Lapa, que são muitas pessoas sendo beneficiadas por esse trabalho e você aí que tem um problema com a sua família, tem um problema com o seu ente querido, não se entregue, né? Nós podemos tentar te ajudar, o Santuário Bom Jesus da Lapa vai iniciar os seus trabalhos, vocês procurando o Santuário vai ter ajuda, então esse sofrimento que o Marcelo passou por 24 anos, que era um andarilho e hoje está assim, nove anos em recuperação, pode também ser motivo para você que está aí do outro lado a superar outros problemas, se eu conseguir superar esse problema, você aí também vai conseguir superar o seu, entregue-se a Deus, entregue a Nossa Senhora e faça a sua parte que tudo tem jeito.